Essa é a Aida no primeiro jogo que ela apareceu, essa é ela no Play 2 e essa ela é agora no remake do Resident Evil 4. E a primeira aparição dela foi lá no Resident Evil 2 de Play 1, e ela tinha só 712 polígonos. E ela também deu a cara em vários outros jogos, incluindo remakes. Mas o que era muito mesmo é comparar ela no Resident Evil 4 de 18 anos atrás e o do remake agora. Lá no Play 2 ela tinha 13.133 polígonos, e eu não sei vocês, mas eu achava isso muito, mas muito realista. E na real, pros padrões do Play 2 mesmo é algo impressionante. Mas no remake, nada de vestido vermelho. Ela tá com essa roupa que lembra muito mais a roupa do Resident Evil 2, né? E aqui ela tem quase 204 mil polígonos, comparado aos 712 do primeiro jogo, dá até vontade de rir. Mas a real, aqui ela no remake do 4 e no remake do 2 é praticamente a mesma coisa. Mas a qualidade e resolução das texturas é absurda. Dá um zoom na bota pra você ver, o zíper vai tá nítido. Zoom na cabeça, e lá vão tá os fios de cabelo todos nítidos. Zoom na roupa, e tem a trama da lã. Será que é isso que faz a minha memória de vídeo da GPU lotar mesmo jogando?